Olá, professor Silvério Cunha falando, iniciando uma nova série de conteúdos aqui no canal dos Alinhadores em Office e nessa oportunidade vamos falar um pouco sobre o marketing digital e as suas vantagens. Para quem não me conhece, eu sou dentista, ortodontista, tenho um MBA em gestão de negócios, sou especialista em marketing digital pela ESPN de São Paulo, sou professor de ortodontia no CETR em Belo Horizonte e tenho um canal chamado Odonto Finanças, onde disponibilizo os conteúdos sobre gestão financeira e marketing digital e faço parte dessa brilhante equipe do canal dos Alinhadores em Office. Nessa série eu vou falar sobre o que é o marketing digital e suas principais vantagens e já vou iniciar com uma pergunta, mas o que é marketing digital? Podemos definir marketing digital como conjunto de estratégias utilizadas para atrair a atenção do cliente, estabelecer uma comunicação com ele, estreitar esse relacionamento e assim ser escolhido por esse cliente, ou seja, realizar uma venda do seu serviço lançando mão dos recursos digitais. Vamos tentar expandir um pouco mais esse conceito? Então, marketing digital é o conjunto de estratégias, ou seja, um grupo, uma seleção de ações que vai me conduzir a um determinado objetivo. Nesse caso do marketing digital, esse grupo de ações ou esse conjunto de estratégias vão ser utilizados para, primeiro, atrair a atenção do cliente. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu terei que criar uma ação para chamar a atenção do cliente, para que ele pare o que está fazendo e concentre sua atenção em mim. Pode ser através de uma imagem, de um vídeo, de um texto, não importa. Escolhido o formato, esse deve gerar uma conexão com os prováveis clientes, ao ponto de fazê-los pararem o que estão fazendo e dedicarem sua atenção ao que nós estamos apresentando. Segundo, estabelecer uma comunicação com ele. Dada a manchete, o destaque, ou seja, atraída a atenção do cliente, agora eu preciso entregar algo relevante para esses potenciais clientes. entregar algo que faça valer a sua atenção. Pode ser um vídeo engraçado que vai deixar a pessoa feliz, pode ser uma imagem que vai trazer um encantamento, pode ser uma dica que vai oferecer a solução para um problema da pessoa ou que possa deixar a sua rotina mais fácil, etc. Neste momento, e se sua estratégia estiver correta, essas pessoas que você atraiu a atenção e estabelecer uma comunicação com elas, vai se engajar com você. Se você está nas mídias sociais, como por exemplo no Instagram, essa pessoa pode curtir, comentar, compartilhar e começar a te seguir. E a partir desse ponto, entra a próxima fase. A terceira fase é estreitar esse relacionamento. Vamos a um exemplo prático. Você poderia ter atraído a atenção das pessoas com um post no Instagram falando sobre os tipos de aparelhos ortodônticos que existem, ou um vídeo explicando sobre sensibilidade dentária, etc. As pessoas que se interessam por aparelhos ortodônticos ou as que possam estar sofrendo de sensibilidade dentária, tem uma grande chance de lerem seu post ou de assistirem seu vídeo e, se tudo sair como planejado, essas pessoas podem curtir sua publicação, comentar algo, compartilhar com um amigo ou com alguém da família que também se interessa pelo tema e de visitarem seu perfil e de até começarem a te seguir. E a partir desse momento, é muito bem-vindo que você estreite seu relacionamento com essas pessoas, ou seja, com a sua audiência. Continue oferecendo conteúdos relevantes, conteúdos cada vez mais completos e que ajudem seus seguidores a resolverem um problema, a conquistarem algo importante para eles. Essas ações realizadas nessa fase vão criando um vínculo entre você ou a sua marca com essas pessoas ou o seu público, sua audiência. E isso tudo vai gerando autoridade. Você começa a ser visto por essas pessoas como um especialista, um expert, uma pessoa que domina o assunto, até que um dia alguém desse conjunto de pessoas que é a sua audiência torne seu cliente. E quais são as vantagens de lançar mão dos recursos digitais para executar essa estratégia de marketing? A primeira é que é muito acessível. As plataformas são gratuitas, foram criadas para serem intuitivas e fáceis de utilizar. A segunda é que é segmentável. É possível segmentar o público por critérios demográficos, por interesse e por localização geográfica. Terceiro é que é mensurável. É possível acompanhar o resultado das campanhas de marketing e saber o número de pessoas alcançadas pela campanha, a frequência desse alcance, quantas pessoas clicaram no botão, o custo de cada clique, etc. A quarta é que permite construir a sua autoridade. À medida que você vai criando um relacionamento com a sua audiência, postando conteúdos relevantes, sua autoridade perante essa audiência vai crescendo também. A quinta é que permite ações gratuitas. Apesar do limite imposto pelo algoritmo das plataformas, é possível conseguir resultados sem a necessidade de investimentos nas campanhas. Um site ou um blog que recebe atualizações constantes pode aparecer nas primeiras páginas do Google, sem necessariamente ter que pagar para estar ali. A sexta é que ações pagas têm uma relação custo-benefício muito boa. Independente do seu objetivo, seja alcançar pessoas, seja levar pessoas ao seu site, fazê-las assistir um vídeo, se cadastrar para receber um e-book ou algum outro conteúdo por e-mail ou estimulá-las a enviar uma mensagem via WhatsApp ou Messenger, ações de marketing digital podem ter um excelente retorno, mesmo gastando pouquíssimos. Nos próximos episódios dessa série eu vou desenvolver um pouco mais sobre cada uma dessas seis vantagens do marketing digital. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.